Música Chuvinha abençoada gente, boa noite, boa noite Chuvinha abençoada, pra glória de Deus Tá rindo aí, ó, tomando um banho ali Né? Ô glória Oi gente, boa noite, tudo bem com vocês? Pra você que não conhece, prazer hoje não tem esse ano Sejam todos bem-vindos a esse canal abençoado também Ó gente, vira ali que chuvinha abençoada, ô glória Deus mandou uma chuvinha pra nós gente, graças a Deus Bom gente, né? No vídeo de hoje, né? Vou fazer aqui uma jantinha E vou gravar com vocês um jantar simples, mas muito gostoso Então eu vou gravar com vocês Espero que vocês gostem da nossa jantinha de hoje, tá bom? Bom gente, então é isso Então bora pro nosso vídeo, espero que vocês gostem, tá bom? Desculpa a iluminação, gente, tá à noite Meu celular não é bom pra gravar à noite Mas a gente tem que se virar nos 30, né? Então vamos que vamos Gente, Marcelo, tô falando que ele vai fazer a janta hoje Fala oi, boa noite Oi, boa noite Você vai fazer janta? Sim Eita menino cozinheiro, hein? Então vambora, vamos fazer janta? Não vou fazer janta Então partiu Quer fazer, né, gente? Então não deixa ele fazer Eita glória O João Vitor já cozinha Agora maciou Que é fina também Falta macia Aprender aqui Aqui? Mais? Não é Cuidado pra não cair fora O arroz tá caro Peraí, deixa eu ver É, manpadinho Você é a última Você ganha Pronto Mas vou lavar Vou lavar o arroz Deixa aqui Gente, vou botar nessa panela grande Que é muito arroz E a outra pequenininha não dá Tem pouquinho, né, que sobrou do almoço Então não vou fazer nela mesmo Eu não reparo que ela é velhinha Mas é isso aí Glória a Deus Tem que comprar panela grande Esse novo Tá vendo? Essas daqui são pequenas Pega o arroz E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal